Olá pessoal, como é que é? É o seguinte, eu quero as vossas opiniões sobre o seguinte Eu vou fazer um quadro aqui no canal Que é Por quê? O por quê? Tipo, vai falar do por quê De alguma coisa, entendeu? E eu quero as vossas opiniões Do que vocês acham Se vocês, tipo, as querem Ou não, entendeu? Eu falo sobre várias coisas Não são, tipo, curiosidades Mas serão curiosidades diárias Curiosidades do dia a dia Sobre coisas que também Não sabia e acabei sabendo e tal Vai ser sobre mais ou menos isso Então, eu quero as vossas opiniões E, assim, não só se vocês querem ou não Mas também quero as vossas opiniões sobre os temas Tipo, por quê isso? Por quê aquilo? Entendeu? Comentem nos comentários Deixem as vossas opiniões e sugestões, por favor Olá pessoal Bem-vindos ao meu canal Meu nome é Jessy E hoje vamos falar sobre As diferenças As diferenças entre escolas brasileiras e angolanas A diferença é enorme Para começar A diferença é realmente enorme Por quê? Por exemplo, não existe merenda Merenda é o quê? Merenda é nada mais, nada menos Do que a comida Na hora do intervalo Aqui no Brasil sim Existe merenda Nas escolas são oferecidas Café da manhã ou almoço De noite tem escolas que oferecem janta Jantar Angola não existe Tipo, Angola não tem essa do Estado Teve, tipo, há alguns tempos Angola não existe isso Tipo, o governo não tem Não dá Isso aconteceu até nos tempos Nos tempos passados Tipo, em 2008 Se eu não me engano Não, 8 não Que isso? 2006 7 Chegava a dar Sei lá Pão com ovo e leite É Davam isso Mas nada Aqui não Aqui No turno da manhã Tem um café da manhã Que eu nunca comi Porque eu nunca estudei de manhã Angola Tipo, Angola As pessoas têm a liberdade De chegar a qualquer hora Qualquer hora Para vocês terem uma ideia No tempo que a cabeça Minha cabeça não estava no lugar Porque eu era meio rebelo Eu chegava na escola Na hora da saída Tipo, nós saíamos às 18 Eu chegava na escola Dezoito horas Na verdade Não é bem chegar na escola Dezoito horas Eu chegava às 14 horas Entrava Deixava a minha mochila Dentro da escola E eu ia embora Saía Não sei se é onde É na minha vida Quando eram 17 horas Quase dezoito Eu voltava Tipo, houve dias Que eu chegava na escola O pessoal Está a sair E a Angola Saia sala por sala Sétima série Tipo, sétima classe As salas saem A escola sai Sala por sala Por exemplo, sala 1 Sala 2 Sala 3 Eu chegava Tipo, encontrar Minha sala Está a sair E sempre tem uns amigos Que levavam a minha mochila E me entregavam O máximo que você leva É falta Mas nada Claro Às vezes chamam Encarregado de educação No caso Raramente viam O meu encarregado Lá Em Angola A escola De um certo ponto É rigoroso Muito mais rigoroso Em relação Às escolas brasileiras Lá você chega Qualquer hora Você tem essa liberdade Não é que te dão Essa liberdade Mas tem essa falha As escolas Têm essa falha De permitir Que o aluno Entre O aluno Entre Em qualquer hora Entendeu Eu no médio Entrava 14 horas E saia 16 horas Meu pai Quando vê esse vídeo Se não comentar Acho que vai me ligar Dá uma bronca Minha mãe Então está bem perto Aqui Quando vê esse vídeo Eu vou ouvir Mas enfim Aqui não Aqui no Brasil Meu irmão Deixa Não brinca A entrada É sete pontos Se você chegar Sete em um minuto A porta está fechada Ou a porta está fechada Se você ter sorte A tia Ou o tio Aqui Chamam os senhores Que trabalham na escola Que não são professores Que chamam de tio Ou tia Coordenador Sei lá Algum funcionário da escola Se não for boa pessoa Te deixa entrar Se não for boa pessoa Ele está fechando a porta Você está chegando Ele fecha a porta E você Você quem sabe Aqui é horário Meu irmão E as escolas aqui Na maioria São como se fosse cadeia Tipo Tem a entrada A primeira entrada da escola Que é livre Você entra E você fica lá Não tem um pátiozinho E depois você entra Pela porta Que vai dar acesso As salas Só que aquilo tudo É fechado Aquilo tudo É fechado É tipo Tudo fechado Tudo fechado Não tem nem como Você pular o murro Não tem como Você Não tem como Mas tem algumas escolas Que dá pra você Pular Essas coisas Por exemplo A escola que eu Passei Meu irmão Aparecia a cadeia Você entra naquela porta Você está aí No intervalo Não abre a porta Na escola Tem Dá uma merenda Se você tiver fome Dá uma merenda E tem a cantina E a cantina Que você vai lá Compre o que você quiser Você come De boa Lá Agora não tem merenda O que você faz Você traz todo o dinheiro Você chega Traz o dinheiro Chega Compre alguma coisa E come É assim Aqui Os professores Não tem valor Não tem Tipo Qualquer aluno Que você encontrar Aqui na Zucca No Brasil Fica a saber Que ele tem Uma pequena Porcentagem De malandragem Tipo Malandragem É mais ou menos isso Você pode ver ele Tão queto Calado Boa pessoa Meu irmão O dia que o professor Exigir alguma coisa dele Ele se revela Aqui os professores São xingados Xingados São ofendidos Ofendem os professores Mandam os professores Calar a boca E as pessoas não fazem nada Tipo Reclama dentro da sala E acabou Mandam os professores Cala a boca Ofendem os professores Coisas do gênero Só não ouvir ninguém Abater o professor Mas meu O que é xingar Ofender o professor Mano Eu vejo isso quase Todos os santos dias Tipo O professor Dentro da sala Não tem poder Não tem autoridade Nenhuma Quando eu digo Nenhuma Nenhuma A não ser aqueles professores Que tem um punho forte E que realmente Faz sentir A sua presença Dentro da sala E olha Que são poucos Isso não é culpa Dos professores Não É culpa do sistema Educacional No Brasil Nessa parte Realmente falha Você que é professor Aqui no Brasil Meu Nunca tenta exigir Alguma coisa Nunca tenta Tipo Sei lá Não é forçar a barra Mas tipo Nunca tenta Mostrar que você É o professor E você manda Dentro da sala Você vai se ferrar Você vai se ferrar Tem professores Que hoje em dia Já nem sequer Dão aulas Por quê? Porque o aluno Jogou o papel Atirou o papel Na professora A professora Falou Tipo Reagiu A isso E não pode mais Dar aula Porque não tem paciência Para lidar com os alunos A professora Tirar a licença Não dá mais aula Lá Trabalha na diretoria Não tem paciência Para lidar com alunos Daquele tipo Por isso Já não dá mais aulas E o aluno Não aconteceu nada com ele Tipo Está lá de boa Não segue normalmente A vida Olha Professor aqui É tipo bosta Bosta é cocô Bosta é merda Professores aqui Só mais E Meu São bons os professores Bons Sabem falar Sabem lidar Tratam bem os alunos Mas os alunos São mesmo insurretos A maioria São insurretos Meu Meu Cenas que acontecem E aqui Não Tipo Você é professor Você é subdiretor Ou subdiretor Você é diretor É tudo Falando o mesmo saco Para os alunos Eu vi professor Que reclamou Do aluno Que colocou Música Alta Dentro da sala E o aluno Se revoltou Ofendeu o professor E tal Professor Que não dá Foi chamar a diretora A diretora Chegou Não faz nada Depois chegou Tentou entender O porquê Ele negou Que colocou a música E Tipo Pediu para Para o aluno Que acompanhar Na diretoria O aluno Negou Falou que não tem Nada que falar Com a diretora Não vai a lugar Nenhum Não vai levantar E a professora No final das contas Pegou Foi embora Acabou Mano Em Angola Isso não se faz Não Em Angola Não se faz Quem é você Para falar Da maneira Que você Bem entender Com o professor Meu irmão Quem é você Quem é você Você tem uma ideia Em Angola Quando o professor Entra na sala Todo mundo Se põe de pé Para cumprimentar E só senta Quando o professor Autorizar Ele entrou Todo mundo Tem que levantar Boa tarde Senhor professor Dê-nos licença Para sentarmos Ele diz Sentem-se Tem alguns professores Que dispensam isso Mas Na sua maioria Sim Ao entrar Ele deve ser Cumprimentado De pé Ai de ti O bonitinho O armado Em sei lá o que Que não vai se levantar Para cumprimentar Automaticamente Você está fora Da sala Dentro da sala É o professor Que manda Não tem Não tem Dentro da sala É o professor Que manda Ele se diz Sai fora Você está fora E quando você Sai fora Você leva A falta Vermelha Entendeu Não tem Lá não tem Essa brincadeira Do aluno Discutir com o professor Mano Você vai começar Por onde Você vai discutir Com o professor O que é isto A não ser que você Seja o Filho do diretório Sobrinho do diretório Neto do diretório Alguma coisa Mas você Dizer ninguém Não sei Ruela Um bostinha Você vai discutir Com o professor Mas você não pode Não tem como Você é expulso Da sala Você é expulso Da escola Lá até não existe Muita essa coisa De eu fui suspenso Não Não Você foi Expulso Da escola Vai procurar Outra escola Para você estudar Lá é assim Professor Dentro da sala Meu irmão É pai É mãe E ainda É o professor Ou seja Meu irmão Professor dentro Da sala É Deus Lá não se discute Com o professor Diretor Então Não tem como Outra coisa Aqui No Brasil Meu irmão O que eu gosto Esse eu gosto Aqui na Zucca Aqui no Brasil Tipo Você vem na escola Do jeito que você quiser Se você quiser vir De calção Short Traz a vontade Se você quiser vir de chinelo Traz a vontade Se você quiser Por exemplo Eu tô ali na escola Eu fui assim Desse jeito Com o chapéu na cabeça Traz a vontade Quiser ir na escola De toca Traz a vontade Você quem sabe Você quem sabe Se você quiser Trançar o cabelo Você quem sabe Se você quiser escrever Na cabeça Fazer desenho Você tem um piercing Você furou Táz a vontade Em Angola Não Vou furar aqui a minha calça Vou rasgar aqui A minha calça Vou rasgar aqui O meu calção O meu short Eu vou pra escola Não Mano Você não entra De calça rasgada Na escola Não entra Você não entra Com piercing Na escola Você não entra Com brincos Na orelha Você não entra Com chapéu Você não entra Com toca Você não entra Com trança Você não entra Com cabelo extravagante Tipo você cortou O cabelo E desenhou Escreveu Você não entra Ah não Tu vai deixar O meu cabelo crescer Você não entra Com cabelo grande Na escola Aí eu me pergunto Como é que Tipo brancos A maioria tem cabelo Como é que os brancos Estudariam Em Angola Porque não Lá você não entra Com cabelo grande E a maioria dos brancos São cabeludos Como é que Seria um branco Estudar em Angola Essa é a minha pergunta Será que os obrigariam A cortar o cabelo Aqui no Brasil Você dentro da sala Tipo você pega A tua toca Coloca Aí tipo Tá isso aí Estilo a Sei lá Gangster Estilo a MNM Você tá lá Com tua toca Dentro da sala Tipo a toca Aqui Tá dentro Da sala Beleza Lá não Lá você coloca Toca Já Lá pouca coisa É motivo Pra te tirar Fora da sala Lá não tem Essa brincadeira Aqui Porque não Aqui Você tá A pessoa Da aula Mas você vê Tipo tem 4 5 Colegas Tão De cara Pra Pra parede Tava Parede Detrás Não Tão Nesse Ou seja Tão Das costas Pro professor E o O O O O O O O Mais É gravante Tão 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 Fazer Barulho Alguns Tão Tão O 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 Normalmente, como se não estivesse em aula Mas estão em aula E não se faz nada Tem alguns professores que implicam com isso Mas na sua maioria Não está nem aí Lá não Meu, lá é rigoroso Você está na sala, está na sala Até a tua maneira De sentar conta Você está dentro da sala Você não pode sentar assim Aí na sala vai sentar assim Eu preciso ir para o lanche Está na tua casa Não, senta bem Na hora, você já Não tem essa de colocar os pés na carteira Não sei o que Está sentado, coloca o pé aqui Não tem, você tem que sentar direito como um aluno Lá é rigoroso E eu Tem algumas coisas que eles exageram Eu admito Mas eu acho bom Colocar limites É sempre bom Porque se você ver como é o sistema educacional Daqui Como dizem a pátria educadora Se você entrar em salas de aulas e você vê o que acontece Eu acho triste Eu sinceramente Eu não aceitaria ser professor aqui É muito duro É difícil Você tem que ter mais do que coração de mãe para aguentar E eu tipo E eu digo, meu Eu felicito os professores Eu parabenizo os professores brasileiros Porque, meu Esses sim São heróis Porque, meu Apesar dos apesares que acontecem dentro das salas de aulas Eles ainda assim Estão lá todos os santos dias A ensinar A formar-nos Para o futuro Porque, meu Se fosse eu me demitir Eu ia fazer outro trabalho Eu Aguentar Os alunos Daqui Não Sem chance Mas, meu Os meus professores Aguentam Eu, graças a Deus Tenho um espírito Angolano Eu não dou trabalho Trouxe os meus hábitos E costumes De lá para cá Nem todos Mas alguns Principalmente os positivos Eu chego na sala Sinto suavemente Tranquilo Assisto a minha aula Termino Vou embora Não dou trabalho Não tem nenhum professor Que Que tenha o que reclamar de mim Todos só me ofensam Então, pessoal É isso aí Por hoje é tudo Se gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixem as vossas críticas Opiniões e elogios Aqui embaixo nos comentários Por favor, pessoal Eu agradeceria se vocês ajudassem O meu canal A crescer De forma Se subscrever Aqui embaixo Para ficarmos juntos E terem sempre Notificações Assim que eu postar Um vídeo novo Tá? Falou Obrigado